Eu dei aula durante mais de três décadas e no ensino médio fundamental, não importa que pai e mãe fossem médicos, pai e mãe fossem empresários, a criança doente era a mãe que era chamada. E essa culpa é trabalhada. E aí eu aponto rapidamente, uma única vez, uma parte dessa culpa é a maneira como as mães criam os filhos, criando o homem para ser alguém com atividades X e a menina para as atividades Y. Quer dizer, no capital acionário do machão, existe também participação materna, não apenas, mas também. Então é preciso criar os filhos para responsabilidade, é preciso parar de dizer bobagem como homem não chora, é preciso parar de enfatizar apenas atividades que tornem a mulher uma cuidadora culpada, porque até hoje, não importa o grau de formação, se a casa estiver desarrumada, é a mulher que vai pedir desculpas, independente do grau de formação dessa mulher. Então é preciso pensar seriamente, gente, que aleijado psíquico a gente cria quando diz que alguém não tem responsabilidade em casa e a outra tem toda a responsabilidade. São dois defeitos, nenhum dos dois é verdadeiro. Todo mundo que mora numa casa tem responsabilidade. Isso é fundamental. Não fui criado assim, que ótima chance de aprender, que ótima chance de mudar, né? Vamos crescer, não vamos ficar parados no tempo e no espaço. A gente tem que evoluir, né? Tem um dado interessante que a Darcy Lockman traz no livro dela de 2019, que é Orange, que ela fala que essa divisão, 50% mãe, pai, ela só acontece quando a mulher é a única que traz dinheiro para a família. Então que existe essa divisão, 50%, mas só nesses casos, né? O que ela chama até de falácia da parentalidade igualitária, porque de fato isso não acontece. A gente sabe que tirando a questão da amamentação, todo o resto os pais podem fazer também. Mas essa divisão igualitária, ela só acontece se a mulher que banca a família toda. Tem outra questão muito importante também quando a gente fala de cuidado, que é a maternidade. A maternidade pode ser muito desafiadora para as mulheres e aí junta tudo, né? Todas as demandas domésticas, tudo se acumula. Vamos ouvir mais uma vez a Ellen Ramos agora sobre isso. Olha só. Esse lugar dessa economia do cuidado ser gerida pelas mulheres impacta diretamente nessa maternidade pesada, nessa maternidade que poderia ser algo muito mais tranquilo, muito mais sobre as delícias, né? De ser mãe, mas vira um lugar de extrema exaustão, de solidão, né? Uma mulher que passa o dia em casa, vira um lugar de se sentir inadequada, de não se sentir acolhida, porque uma mulher cansada, que muitas das vezes não está dormindo, porque está amamentando, ou muitas das vezes o filho já tem 5 anos, mas depois que o filho foi dormir, e a hora que ela vai lavar a roupa, que ela vai fazer uma lista de compras, que ela vai ver se a mensalidade está paga da escola, que ela vai ver como é que está a carteira de vacina, que ela vai programar quando que ela vai ter uma hora ali daquela semana para comprar uma roupa, porque ficou pequena. Então, assim, são muitas tarefas, né? que essa mãe e essa mulher também colocam ali na vida, sem contar ela, né? E essa mulher? E essa... tipo, e eu aqui, né? Onde que eu fico, né? Nessa história. Então, a gente... a consequência disso é ter uma maternidade exaustiva, uma maternidade que diminui a potência de uma mulher. E isso poderia facilmente não estar acontecendo se essas tarefas estivessem sendo divididas com quem se predispôs a ter esse filho. Eu achei muito forte quando ela disse que é uma maternidade que diminui a potência da mulher, porque como a Ellen falou, são muitas tarefas, né? E às vezes a gente fica falando aqui, ah, lavar a louça, lavar a roupa, cuidar do filho e tal. É muito mais do que os exemplos que a gente consegue dar aqui, porque tem sempre mais coisa pra fazer. O calendário da vida da mulher, da mãe, é assim, não tem um espacinho ali.